Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, movimento nas ruas, mais uma vez aqui do carro, dando notícia. Notícia que quem tinha, acabou de sair, Raquel Dodd enviou ao STF o pedido de condenação de Gleisi Hoffman. No pedido de condenação, aquele respeito aos um milhão de reais que ela e o Paulo Bernardo roubaram dos aposentados, estão lembrados disso? Pois é, dia 27 de setembro do ano passado, que eu disse que era um dia gostoso, a Gleisi Hoffman tinha virado ré. E aí esse processo ficou na mão da Raquel Dodd, e a Raquel Dodd acabou de enviar ao STF o pedido para que Gleisi Hoffman seja caçada no seu mandato e devolva 4 milhões aos cofres públicos em título de danos morais e materiais sofridos pelo roubo de mais de 1 milhão. Ela disse que é muito difícil quantificar casos como esses de corrupção, mas que, enfim, ela achou que o valor que ela tinha roubado, vezes 4, era um valor razoável. Eu acho que é pouco, sabe? Porque eu acho que eles devem ter muito mais dinheiro. Mas, considerando que ela vai perder o mandato e provavelmente vai ficar inelegível, eu acho que eu tô feliz, já tô feliz, assim. Feliz mesmo é a hora que eu a vir de trás das cadeias, né? Assim, atrás da cadeia, poder levar aquele mau boro. Aliás, não vai ser mau boro, não. Vai ser aquele mais baratinho. Como é que eu não consigo arrumar? É bem baratinho, assim, bem fuleiro, você sabe? Hilton. Hilton? Hilton é fuleiro? Tipo, mais fuleiro, assim, um Hilton, assim. Pega um mais fuleiro que tiver. Eu vou chegar, assim, naqueles bairros bem baratos, assim, eu vou dizer, qual que é o cigarro mais barato que você tem? Aí eu vou pegar esse cigarro, vou levar pra ela. Aí vocês levam junto comigo, a gente faz aí um... A Bernadette, quando eu vi a notícia, lembrei de você na hora. Ela virou réia, né? Ela é réia, ele é réio, e agora ela é uma réia que tem que pagar 4 milhões. Na verdade, ainda não. Agora o processo foi pro STF, e o STF precisa decidir o que ele vai fazer com esse pedido da Raquel Dodge. Bom, a gente já sabe que no STF tá faltando honra, né? Tá faltando ali gente que honre as togas que eles ganharam, né? Mas é uma questão de a gente ficar pressionando o STF pra que a Glaze finalmente perca o mandato, pague os 4 milhões e, de preferência, vá pra trás das grades. Isso daí, quem vai decidir no final das contas é o STF. Bom, gente, boa notícia. A gente gosta de dar na hora, comemorar, né? Ficar feliz da vida. Pra quem tá achando que eu tô dirigindo, não estou dirigindo. Vocês têm que se acostumar com isso, viu, gente? Que quando eu tô fazendo selfie, a coisa vira, tá? Minha pinta fica do lado contrário, direitinho assim. Tem gente que vê o cinto assim, aí parece que eu tô aí, sabe? Mas na verdade é ele que tá dirigindo, não sou eu, tá? E a gente não está na Inglaterra. Bom, gente, é isso. Espalha e compartilha o vídeo pra todo mundo ficar feliz junto. Porque afinal de contas é uma boa forma de a gente começar o fim de semana. Desejando que a Peppa Pig vá pra cadeia, né? Pra não ir pra outro lugar. Gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.